E nós já estamos em novembro e o Natal está cada dia mais próximo, né? Na data, é comum as crianças escreverem uma cartinha para o Papai Noel contando o que querem ganhar de presente. Já em Presidente Prudente, um grupo de idosos aproveitou o momento para pedir presentes simples, mas que com certeza farão a diferença no Natal deles. É com um sorrisão estampado no rosto que o seu José recebe as visitas. E como gosta de prosear, viu? Mas ele é conhecido no Lar São Rafael como cheiroso, é isso mesmo. Adora um perfume. Tem pessoa lá de fora que chega aqui e diz, cadê o cheiroso? Onde está o cheiroso? De Natal, ele pediu perfume, claro. Não disse a marca porque seria até... Presunção demais? Sim, com certeza. Mas qualquer perfume que eu receber, eu fico satisfeito. O presente ficou sob a responsabilidade de voluntários. Organizaram um grupo que cuida da campanha chamada Adote um Idoso. Cada morador do lar tirou uma foto com uma plaquinha. Nela, o pedido para o Papai Noel. As imagens vão para as redes sociais e quem quiser pode adotar simbolicamente o idoso e doar o presente. Você vai ver as fotos que estão sendo lançadas aí nas redes sociais, né? E vê o presentinho que aquele idoso está pedindo e você liga para nós, né? A gente tem os contatos aí ou pode até ligar aqui no Lar São Rafael. E a gente tem dois pontos de apoio para aquelas pessoas que adotar esse idoso fazerem entrega do presente, né? Pedidos simples e corações cheios de alegria. Entre 78 idosos moradores, o Carlos Alberto é outro que quer andar perfumado. É importante porque a gente sente que tem alguém que gosta da gente, né? Tem alguém que gosta da gente que é o nosso bem, né? A iniciativa é mais uma entre várias realizadas pelo Lar São Rafael e os voluntários para dar atendimento aos idosos. Essa ala que está em construção foi erguida com a ajuda de doações. E é preciso mais para terminar os 28 leitos. Precisamos continuar aquela ajuda para que pronto veamos aqui os quartos feitos para trair nossos idosos aqui, se Deus quiser. A contribuição que leva melhorias ao Lar e o presente de Natal como demonstração de solidariedade é o reforço para tornar a data ainda mais especial. De arrancar sorrisos, emoções e um punhado de bom humor. Está aí o Gilberto para comprovar. O que o senhor pediu de Natal esse ano? Celular. Celular? É. Vai ligar para quem? Ligar no SBT. Vai ligar no SBT? É. Celular. Esse é o Gilberto. A gente vai ficar esperando a ligação do senhor, viu? Todo mundo também quer ficar cheiroso, né? Bem bacana essa ideia. Bom, a campanha vai até o dia 10 de dezembro. Então anote aí os locais de entrega dos presentes. É Rua Siqueira Campos, número 1294 e Avenida Manuel Goulart 347. E você que não é de presidente prudente, mas também ficou interessado, assim como eu, fica o incentivo para presentear aí na sua cidade também. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.